Olá pessoal, lindo, maravilhoso, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um bolo para vocês aí que está fazendo sucesso na novela A Dona do Pedaço, que é o bolo da Maria da Paz, né? E que ela faz os bolos dela lá, que ela ganha muito dinheiro. Então, para vocês ficarem antenados nas receitinhas aí, vamos fazer esse bolo, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e já compartilhe o vídeo, viu? Se vocês gostarem, é claro. Então, bora lá fazer nossa receitinha. Bora lá então. Então, meus amigos, lindo, ó, nós vamos começar então untando a nossa assadeira, tá bom? Com margarina, açúcar e canela, tá? E vamos deixar reservado. Eu não sei a medida dessa assadeira. Pessoal, olha, eu vou comprar o trem de medir. Aí eu vou colocar nos vídeos que eu uso, as minhas assadeiras, tá bom? As medidas, mas é uma assadeira grande. Eu acho que ela é de... eu não vou nem arriscar, gente. Então, unta a primeira forma. Nós vamos pegar três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu estou usando meio a meio. Eu tinha um pouco de manteiga e aí completei com margarina, tá bom? E vamos usar aqui duas xícaras de chá de açúcar. E aí o que nós vamos fazer? Vamos bater. Até deixar essa açúcar e essa margarina e manter bem homogêne, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, ó, já bati aqui. Agora eu vou colocar os ovos. Nós vamos usar aqui, ó, três ovos, tá bom? Eu vou colocar um a um aqui com a batedeira ligada, tá? Vamos lá então. E agora, pessoal, ó. Aqui tem uma xícara de chá de leite e... Chega aqui pra cá. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo peneiradas, tá bom? Deixa eu pegar um frioar. Aí nós vamos alternar o leite e a farinha, tá bom? Colocando farinha e leite, tá? Com a batedeira ligada. E agora a gente coloca uma colher de chá, tá? Essa colherzinha, essa daqui, ó, menor, ó. De canela em pó. E vamos bater mais um pouquinho, tá? Pronto. Agora eu vou tirar a batedeira daqui e a gente vai misturar o fermento, tá bom? Ó, uma colher de sopa de fermento em pó para a boda, tá bom? E agora eu vou mexer aqui suavemente. Meu forno já está pré-aquecendo a 230 graus, tá bom? Tá vendo? Ó que massa bonita. O nosso bolo Maria da Paz. Se você está gostando, pessoal, deixa o Jornal pra mim, hein? Nossa assadeira. Vamos colocar o bolo aqui. Quem de vocês assiste essa novela, pessoal? Me fala aí. Eu não assisto. Mas vou deixar vocês antenados, né? Claro também, né? Com o bolo de lá. Eu assisto, como fala? Jezabel. Então não dá pra mim assistir essa novela. Faz tempo que eu não assisto novela da Globo. Ixi, faz tempo, hein? Prontinho, ó. Uma sacudindinha aqui. Eu vou levar no forno de 35 a 40 minutos a 230 graus. Quando ficar pronto, eu volto pra gente experimentar essa delícia. Veja! Então, ó. Que lindo ficou nosso bolo. Maria da Paz. Olha só. Agora aqui eu tenho um pouquinho de açúcar, um quarto de xícara. Vou pegar aqui, ó. Canela em pó. Ó. Um equivalente a uma colherzinha de chá. Vamos misturar aqui. E aí a gente vai pôr por cima do nosso bolo. E aí a gente vai tirar uma fotinha, né? E vamos cortar, né? Olha, ficou bom, ó. Vou colocar assim, ó. Porque a minha peneirinha é muito ruim. Mais fácil eu colocar assim aqui em cima. Então, agora vamos cortar um pedaço pra gente experimentar esse bolo lindo, maravilhoso. Da Maria da Paz, da novela, hein? Qual que é o nome da novela mesmo? A dona do pedaço, né? Ai, pessoal. Desculpa, eu não assisto essa novela. Só vou fazer esse bolo pra vocês, né? Dizem que ela ganhou muito dinheiro com esse bolo, hein? Ah, olha aí. Agora vamos... Peraí. Ó, agora vamos experimentar, olha. Fofinho, hein? Bora experimentar, então? Olha só que macio, pessoal. Olha. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Vamos experimentar agora. Olha aí, tão fofinho. Super gostoso. Dá pra ver por que que ela fez tanto sucesso, hein? Com esse bolo, hein? Hum, é super macio. Hum. Super aprovado. Super macio, ó. Maciozinho, maciozinho. Já volto. Então, espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim. Aquele joinha bem maroto. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Siga a gente no Instagram, no Facebook, na página. E, olha, no coração de vocês, um beijo bem grande. Fiquem com Deus. E até a próxima. Bye, bye. Depois comentem aí o que vocês acharam. Tá bom? Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.